Música Bem vindos a continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo Esta é a nossa aula de número 42 E hoje nós vamos dar continuação a um vazamento de gasolina Visto num modelo quase bidimensional Onde nós podemos observar os fenômenos físicos que foram apresentados ao longo do nosso curso Esse curso está sendo oferecido gratuitamente pela Hidroplan e pelo blog Era da Água Essa aula, bem como todas as aulas, nós temos um curso ricamente ilustrado Esse curso pode ser obtido no site da Hidroplan Completamente gratuito, você pode baixar, assistir em vídeo streaming Como você preferir, no próprio site da Hidroplan Além disso, o site da Hidroplan está sendo completamente reformulado Ele vai ser um banco de dados com informações sobre hidrogeologia Na aula de hoje, então, nós vamos continuar no modelo bidimensional Com o vazamento de gasolina Eu vou repetir o filme, porque esse filme é importante que nós vejamos várias vezes Para que nós nos acostumemos com a situação Se vocês olharem para o filme Nós temos o início de um vazamento E esse vazamento, quando esse vazamento toca a superfície da franja capilar Ele começa a promover um monte de alterações Você que vai trabalhar na área de remediação, na área de avaliação de locais contaminados É importante que observe atentamente esse pequeno filme Importante, vou mostrar nesse momento Exatamente o ponto onde a gasolina inicialmente toca a franja capilar Observe você que quando a gasolina toca o topo da franja capilar O que acontece? Nós mencionamos na aula passada o que aconteceu Eu vou só rememorar a vocês Ao tocar a superfície Acontece que existe um contínuo de transmissão de pressão Do ponto do vazamento até a frente de invasão do líquido Que está permeando verticalmente para baixo no vazamento No nosso caso aqui, o exemplo foi uma gasolina Ela foi colorida de vermelho para facilitar a visualização Então, o que nós temos? O fluido descendo, por quê? Porque existe um contínuo de pressão que está sendo aplicado nele Até o momento que ele toca a superfície da franja capilar A superfície da franja capilar, como vocês sabem A água invadiu os poros devido a ser o fluido molhante Ela deslocou o fluido não molhante Que no caso, na zona não saturada, era o ar Então nós tínhamos um contato água-ar Que gerava essa elevação da franja capilar Ao tocarmos com um fluido distinto Ou um fluido molhante água Na verdade, a hora que o fluido está descendo Ele está deslocando o ar E ele toca o primeiro contato com a água Ele excluiu, exferiu o ar daquele poro E ele, então, tocou a água Quando ele tocou a água, nós temos A partir daquele momento, como é tratado de ser de um rio poroso Nós não passamos a ter o contato entre gasolina, água e a superfície do meio poroso Ou seja, nós alteramos a situação de molhabilidade que nós tínhamos antes Porque agora o fluido molhante vai ter que ser definido entre a água e a gasolina Nesse caso, como nós temos no nosso filme A água continua sendo o fluido molhante Antes a água era molhante Em relação ao ar Lembrem-se, nas aulas anteriores que eu já apresentei para vocês Como nós mencionávamos essa frase Nós mencionávamos assim A água é o molhante da superfície do solo em relação ao ar Nesse caso, a água passa a ser o molhante do solo em relação à gasolina Que é o fluido não molhante Dessa forma, com a alteração da tensão interfacial que nós temos Que nós alteramos o tipo de material São dois fluidos distintos Antes nós tínhamos água, ar A partir desse momento nós temos água e gasolina O que acontece? Nós vemos então que alterando a tensão interfacial Nós alteramos a pressão capinar E logo, a elevação que a água teria Por diferença de tensão interfacial e de molhabilidade Para gerar a pressão capinar Ela passa a ser alterada em função das novas propriedades do meio Independentemente da quantidade ou da coluna de produto que nós temos ali Claro, a pressão também vai ser importante Se vocês observarem no nosso filmezinho Logo que ele contacta já Um abaixamento da franja capilar Mas mesmo assim, depois com a pressão exercida A gasolina desce mais dentro da franja capilar Ela comprime a franja para baixo Entretanto, esse movimento de compressão e de abaixamento da franja capilar Ele começa a se expandir lateralmente Se vocês olharem no nosso filme aqui Ele se expande lateralmente Independentemente de nós termos uma espessura de produto muito grande Na verdade, essa fase livre que nós vemos nesse nosso modelo bidimensional Ela não seria suficiente para fluir para o interior de um poço Caso nós fizéssemos um poço Caso isso fosse uma situação real de campo Nós temos uma espessura muito pequena de produto Para que seja o suficiente a formar Com um volume de fase livre significativo no interior do nosso poço Então, para que a gente tenha a movimentação da fase livre A fase livre tem que ter carga o suficiente Para gerar esse gradiente para ela andar Como nesse caso nós temos pouca fase livre Nós temos só um filmezinho Ela flui, mas ela não flui em quantidade suficiente Esse é um ponto importante Embora nós temos um filme didático aqui A situação na prática não se confirma no campo A gente não conseguiria ter essa situação com fase livre Mas ela é extremamente importante para a nossa visualização Quando nós olhamos, então, novamente Ela se espalhou mais pela diferença de tensão interfacial Do que pela pressão exercida pela sua coluna de produto sobre a água Então, resumindo o conceito O rebaixamento que nós tivemos na franja capilar Correspondeu principalmente à diferença da tensão interfacial E não ao volume de produto acumulado na sua superfície O volume acumulado na superfície Seria o suficiente para gerar uma espessura maior de fase livre Mas nesse caso, nós não tivemos uma quantidade suficientemente grande Para que a espessura se formasse em quantidades significativas Claro, numa situação real Onde nós temos um acumulo de produto muito grande A diferença de carga devido à coluna de produto Força o fluxo lateral Gera o gradiente e o espalhamento lateral do produto Mas inicialmente, o que faz a movimentação É a diferença de tensão interfacial E com isso nós terminamos a aula de hoje Música 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 Música